Música Nunca pensei Um dia chegar Te ouvi dizer Não é por mal Mas vou te fazer chorar Hoje vou te fazer chorar Música A se lembrar Faz tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Faz tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Música Deixei que Faz tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Faz tempo eu quis Faz o tempo eu quis Faz uma canção Pra você viver mais Música Mais um tempo eu quis fazer uma canção Pra você viver mais Mais um tempo eu quis fazer uma canção Pra você viver mais 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 Você viver mais